Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo. Retomando com o nome mais convidado de todos, que é Paulo. Acho que o nome que mais veio aqui é Paulo, né? E eu aqui ficando perdido com quem eu falo, vou chamar pelos sobrenomes, então. Seja muito bem-vindo, Paulo Webel. Obrigado, Júlio. Obrigado, Fux. Um prazer estar aqui com vocês. Sou fã do trabalho de vocês e, para mim, é muita alegria estar aqui. Nós somos fãs do seu trabalho. Eu, pelo menos, sou. Estou respondendo por mim aqui. Eu, pelo menos, sou muito fã do seu trabalho. Alguém que mete a mão no lodo. Quando a gente chamou o Gilson Marques, deputado federal por Santa Catarina, para conversar com a gente, ele deu uma ótima definição para as pessoas que defendem a liberdade e entram no meio público, que é o esgoto está estourado e alguém tem que meter a mão no esgoto. Não é uma coisa ruim. O esgoto está estourado, é aquilo ali. Mas alguém tem que meter a mão no esgoto. Muito obrigado por meter a mão no esgoto por nós. Prazer, prazer. Boa definição do Gilson. Muito bem. Vamos para os nossos recados únicos iniciais, então, Júlio? Recadinhos rapidinhos. Paulo Fux, vamos lá falar da nossa parceira, a DBI Contabilidade. Quem é a DBI? A DBI é a nossa contabilidade, a nossa parceira aqui, que executa, então, um grande trabalho para aqueles clientes que estão precisando de ajuda por imposto de renda ou que estão precisando abrir seu próprio negócio. Querem saber quem é a contabilidade que pode contar, pode confiar. É a DBI Contabilidade. E sobre o imposto de renda, foi prorrogado, né? Os nossos políticos empurraram com a barriga mais um mesinho, mas você ainda tem que pagar imposto de renda. Então, se não sabe fazer, conte com a DBI. Você pode entrar em contato com eles através de contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no nosso site, taparameuinvisível.com.br barra DBI, tem uma entrevista com um dos sócios da empresa. Exatamente. 31 de maio, então, para fazer a declaração para o bicho da boca grande. Então, façam de uma forma correta para não se incomodar depois. E é isso. Preocupem a DBI, se não souberem fazer. Fux, que episódio o cara que nos explicou a máquina por dentro, nos explicou algumas coisas que eu tinha dúvida, algumas coisas referentes a esse ministério do Bolsonaro, essa coisa liberal que o Bolsonaro criou. Não fugiu das perguntas. O Emil foi genial, cara. Fez as respostas sem ficar em cima do muro. Parabéns pela entrevista e pelo trabalho que ele fez pelo Brasilzão. Eu acho que, goste ou não, de liberais entrarem na política e no Estado, a gente muitas vezes se beneficia da nossa sociedade, daqueles que fizeram isso, que entraram e tentaram reformar. E, queira ou não, mesmo que seja só lei de liberdade econômica, que fosse só isso, que fosse fruto da época do Ebel lá no governo Bolsonaro, só isso já deu um alento para tanta gente que tem dificuldade de lidar com o Estado do Brasil afora. Então, goste ou não, o sistema é esse. E se tem gente que quer tentar reformar ele, eu vou... Tem que atacar por todos os lados, né, cara? Tem que atacar por dentro, por fora. Ataque total, né? Estilo de jogo, ataque total. Até exaurir. É, marcação no lateral direito lá com o atacante, cara. Não dá para deixar ele respirar. Pode deixar, tem que ficar cansado já no primeiro tempo. É, isso aí. E seguindo, então, pessoal, para quem não apoia o Projeto TAP, que é, como disse o Ebel, ajudar a construir um Brasil novo aí, através do apoio das ideias liberais, que a gente cresça junto aos brasileiros e brasileiras que não entendem, bom, matemática básica, né, de como o Estado não pode criar coisas sem tirar de outras, enfim, essas coisas simples, para nós que já estudamos alguma coisa. Fica a dica, entre no nosso apoia.se, apoia.se barra Tapa da Mãe Visível, o nosso site tem o link também. Lá você pode pagar a grande quantia de 10 reais para nos ajudar a entrar dentro do grupo do Discord, que é, Júlio, é uma fonte de informação, de serviço para quem está associado lá, porque tanta coisa boa rolando durante o dia que é difícil de acompanhar 100% tudo, mas você pode acompanhar o que você quiser, segmentado por canal. Que maravilha. Exatamente. Por isso que a gente mudou para o Discord, que agora está tudo por canal, cada um fala a sua coisa, não gosta de futebol, não olha o canal de futebol, não gosta de fofoca, não olha o canal de fofoca, que é o melhor canal de todos. Eu não olho esses dois, né? Mas tem tudo lá. Entrem no nosso Discord, e se quiser dar pitaco no nosso episódio, fazer perguntas, entre pagando 20 reais para ser nosso patrão. Temos alguns patrões, alguns, vários patrões, que fizeram ótimas perguntas para este episódio. Valeu, pessoal. O apoio é no apoia.se barra Tapa da Mão Invisível. É lá que você entra no apoia.se e receba o convite diretamente no seu e-mail. Além do apoio, você pode nos ajudar clicando nos nossos links da Amazon, que ficam lá nos nossos show notes. Todos os dados dos nossos episódios estão nos show notes, lá no nosso site. E lá tem os links da Amazon que levam para os livros indicados em todos os episódios. Com um linkzinho, a gente recebe uma comissão da Amazon, se você utilizar ele. Além disso, no nosso site tem as show notes, todos os episódios, como eu acabei de falar, os canais do WhatsApp e Telegram, para receber a notificação das nossas novidades diretamente no seu celular. A livraria, onde tem todos os nossos livros consolidados em um só lugar, os livros que a gente indica. Artigos e e-mail para receber as novidades diretamente no seu e-mail, seu cadastro de e-mails. Estamos em todas as redes sociais mais famosinhas que tem aí. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. O Facebook morreu, nem sei por quê. Mas a gente está postando ainda no Facebook, mas está morrendo aqui. Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Nós temos os nossos perfis individuais também no Twitter, o meu, do Fux e o do Tiago. A gente fica postando besteiras lá no Instagram. No do Tapa é coisa mais séria, mas no meu é mais besteira. E também o nosso seminário. Fux, quer falar um pouco do nosso seminário? É, isso aí, Júlio. Tem o segundo produto, digamos, do Tapa, que é a ideia de fazer um seminário onde a gente possa discutir ideias mais profundamente sobre livros lidos e tal. Já está rolando. Já teve o primeiro evento. Vai ter, entre a gravação e a publicação desse episódio, vai ter tido o segundo também. E está sendo muito legal, pessoal. Recomendamos. Tem vaga para ingressar lá e entrar e dar uma olhada. Tudo no nosso site. Tapa do Meiovisio.com.br barra Seminário Mises. Tem tudo lá, pessoal. E, de fato mesmo, está bem bacana o nosso seminário. Era isso, então. Voltamos para o episódio. Mas se a gente iniciar a entrevista, qual é o currículo do Webel? Por favor, Júlio. Exato. O pessoal do Meio Liberal, a grande maioria conhece o Paulo Webel, mas como ele é meio discreto, vamos apresentá-lo. Paulo Spencer Webel foi secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital no Ministério da Economia, CEO da Webforce Venture Capital e diretor da Finvest. Antes foi secretário municipal da gestão da Prefeitura de São Paulo, CEO da WeWork Brasil, CEO global do LID, Grupo de Líderes Empresariais. Foi também diretor executivo do Instituto Millennium, diretor-geral do LIDESUL, capítulo sul do Grupo de Líderes Empresariais, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Antes disso, Paulo foi advogado na área tributária do escritório Demarest e Almeida. Demarest que se lê, Paulo? Sim, correto. Demarest e Almeida, e sócio do escritório Humberto Ávila Advogados, atuando com direito tributário, administrativo e constitucional. Atualmente é presidente do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Acodengi, presidente do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Acodemig, e presidente do Conselho Fiscal do Banco Votorantim. Que carteraço. O cara tem autoridade para falar com a gente aqui, né, Fux? Certamente, certamente. A gente só abre. Então, vamos lá, Webel, para quem... Como é que começou? Como é que conheceu as ideias da liberdade? Como é que começou essa entrada nesse universo aí que a gente levou para tantos lugares? Fux, primeiro eu sempre tive em casa uma educação que tinha um viés mais liberal, né? Meu pai é profissional liberal, minha mãe era professora universitária, concursada, mas os dois, por serem descendentes de imigrantes, sempre acreditaram no trabalho, no mérito, nessa questão de você fazer a sua vida, né, de você ser o maior responsável. Então, eu sempre tinha isso muito introjetado intuitivamente. Imigrantes? Quais imigrantes? Pela família do meu pai, imigrantes da Alemanha, e pela família da minha mãe, imigrantes da Inglaterra, que vieram aqui construir as estradas de ferro. Então, não era da nobreza, era do trabalho. Então, eu sempre tive isso muito claro para mim, que você tem que ser responsável pela sua vida, que não espera nada do Estado, você tem que fazer a sua parte. E aí, depois, quando eu estava me formando na faculdade em Direito, eu queria participar de uma entidade que eu admirava, que eu tinha conhecido algumas pessoas que faziam parte, que era o IEE, o FUCS conhece bem, que é o Instituto de Estudos Empresariais, que depois veio a criar alguns capítulos fora, que originou o IFL, e que hoje o Júlio também participa em Brasília. Então, lá foi que eu pude estudar, pela primeira vez, autores liberais, e ler, e entender, e debater. E aí que eu pude realmente unir aquela parte que eu tinha, digamos, de intuitiva, com uma parte bem fundamentada, coesa, consistente. E, desde então, nunca mais larguei, reforçou meu ideário, meus princípios e valores. Em toda a minha vida, eu construí em cima disso. E teve um envolvimento muito grande dentro do Instituto de Estudos Empresariais, né? Eu queria que você comentasse, porque que ano você entrou no IEE? Eu entrei em 2002 no IEEA, e participei lá ativamente, fui diretor na gestão 2004-2005, fui presidente na gestão 2005-2006, e fui presidente na gestão 2006-2007. E tu defendeu a liberdade quando tudo isso era mato, né? Porque agora tá todo mundo defendeu a liberdade, todo mundo, não, mas tem bastante gente, né? A Kombi tá gigante, é um comboio de Kombis. Mas tu era motorista na Kombi, mais um ali, né? Cresceu muito. Na época, era um grupo muito pequeno, pouca gente, e a gente não tinha respaldo. Até na época era vergonha dizer que você era liberal, que você acreditava em livre mercado, em liberdades individuais, né? E, felizmente, eu acho que vários grupos cresceram, várias pessoas começaram a ser vocais, fazendo trabalho pelas redes sociais como vocês, isso ajudou a fazer com que os princípios e valores alcançassem outras pessoas. Que tem a mesma percepção, eu tinha intuitivamente, mas agora, com o conhecimento mais profundo, a gente se identifica muito mais. Sim, porque era terrível, imagino, né? Antes, porque eu entrei mais ou menos naquela onda Dilma, que daí era tudo muito ruim, a esquerda era muito fácil, tu bater na esquerda. Mas ali tu entrou, antes de 2005, que foi o primeiro grande deslize do PT, grande público, que foi o Mensalão, né? Acho que entre 2002 e 2005 era difícil defender ideias da liberdade. Difícil, difícil. Tinha um preconceito muito grande, você era acusado de neoliberal, como se você quisesse o mal das pessoas, como se você não tinha uma visão de solidariedade, de preocupação com o próximo. Mas, felizmente, isso foi se desmistificando, a gente viu pelo contrário, as pessoas que se diziam de esquerda, sociais, a gente viu envolvidas em vários escândalos de corrupção para enriquecimento próprio. Aí que você vê que o importante não é o que se fala, mas o que se faz no dia a dia. E essa coerência de princípios e valores, ela vem com o tempo. Aí você consegue medir as pessoas. Então, não dá para se impressionar, nem se assustar só pelo discurso. Você tem que ver aquela pessoa, acompanhar a prática dela. E o tempo é um remédio muito brutal. Funciona para todo mundo, para todos os lados. E as pessoas que realmente não têm convicção acabam deslizando no caminho. Então, um ótimo ponto. Mas, em termos, você comentou a diferença que há hoje em relação ao passado e como era percebido a ideia liberal. Mas, hoje, a gente já participa da conversa, as pessoas nos inserem, elas escutem as nossas ideias, mas ainda discutem caricaturas, muitas vezes. A esquerda, então, é especialista a dizer isso. Por que você acha que tem tanta dificuldade do brasileiro médio, mesmo da elite que seja, de entender as ideias liberais? É difícil. Acho que o primeiro ponto é que as pessoas gostam de coisas superficiais. É mais fácil para o cidadão o rótulo do que a pessoa tem que fazer um estudo, tem que refletir, tem que pensar. Inclusive, o Paulo Guedes fala muito isso. Para construir um socialista é fácil. Você dá meia dúzia de slogans, o cara está pronto. Para construir um liberal, você precisa estudar, ler, refletir, ver a história, os erros cometidos. Porque não é uma coisa politicamente correta que você fala e todo mundo sai te elogiando. Então, não é um discurso simplista. Então, isso é muito mais difícil. Então, as pessoas preferem aquele caminho mais simples, mais fácil, usar chavões, rótulos e discursos que qualquer pessoa teoricamente concorda, a sua favor da justiça social, a sua favor da igualdade social. Então, todo mundo acha esse discurso tentador. Agora, quando você vai saber o que significa, na prática, a igualdade social, você tira a força de uns para dar para os outros. Então, você está criando um incentivo perverso de que as pessoas não vão mais querer produzir, e sim só distribuir. Que uma hora, esse valor distribuído começa a cair, começa a cair, e não sobra para muita gente, aí só sobra para os amigos do poder. E aí vai ter uma concentração de poder e de riqueza. Que é o que eles dizem que ele cobra. Exatamente. Aí você tem um exemplo brutal da Venezuela que aconteceu exatamente isso. Quer dizer, é um negócio tão brutal. Eu digo, não, 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 mas aquilo lá não é socialismo, aquilo lá é uma outra variante, aquilo lá é porque eles estão sofrendo o embargo dos Estados Unidos, não é culpa deles. Aí começa aquele discurso bem superficial. Eu estive em Cuba duas vezes, resolvei lá com meus próprios olhos ver, e é genial, é uma viagem incrível. Porque você vê a mentira como uma prática pública governamental, como se fosse a revolução estivesse acontecendo, como se a vida das pessoas fosse uma maravilha, todo mundo vivendo numa situação horrível, todo mundo na pobreza. Você vê lá uma farmácia do mercado negro, onde você compra tudo em dólar, você tem todos os produtos, e aí você vê uma farmácia onde os cubanos são obrigados a ir, com uma caderneta de racionamento, onde a moeda é o cookie, que era diferente do dólar, tinha uma cotação diferente, onde falta tudo. É vendido a granel. Um negócio, assim, assustador. Então eu fui visitar a escola, eu fui visitar o supermercado, eu fui visitar a farmácia, para conhecer na realidade, aquele engodo. Eles deixam para conhecer a parte? Não. Farmácia e supermercado, sim, porque não tem muito controle, as pessoas entram e saem toda hora. Agora a escola, eles não deixam você entrar, não deixam você entrar. Fui lá, pedi, falei que eu era do Brasil, que eu queria coisas, eles não deixam. Mas assim, você vê que é um negócio caindo aos pedaços, que é destruído, que as pessoas vão lá para uma doutrinação, onde as pessoas não pensam sobre questões conjunturais. Então, é a história do mundo reescrita sobre a ótica de Cuba. Mas essa só... É muito interessante. Sobre isso, descrevendo a escola pública de Cuba, o quão diferente ela é da escola pública aqui do Rio Grande do Sul ou do interior, de qualquer lugar do Brasil, né? É impressionante. Só que aqui, lá eles dizem que é uma maravilha o sistema de educação, que todo mundo que é ótimo, funciona, que os médicos lá melhoram o sistema de saúde. Você vai ver na prática, é um absurdo, né? A pessoa vai para o hospital, lá tem que levar roupa de cama, tem que levar toalha, porque o hospital não fornece. Então, tipo, o médico lá ganha, na época ganhava 20 dólares, salário mínimo. Salário mínimo em Cuba era 20 dólares. Quer dizer, pô, 20 dólares. Então, é esse engodo que até tem hoje. Hoje, ainda, alguns partidos no Brasil que dizem que Cuba é uma democracia, de partido único. Exemplo de saúde, exemplo de educação. É, e dizem que a Venezuela não é uma ditadura. Então, tem essa, e tem muita gente com instrução, com recursos, que aceita isso como se fosse algo normal, né? E acaba entubando esse tipo de afirmação por mais absurda que ela pareça. Então, não existe registro na história de um país socialista que tenha sido uma democracia plena. Não existe. Então, tipo assim, as pessoas defendem o socialismo e liberdade, mas não existe, não é compatível, mas tudo bem. na mentira, cabe tudo, né? Então, isso é revoltante, mas acontece aqui nos nossos olhos, né? Então, essa é a realidade que a gente tem que dar. O Gustavo Maltas, tem um tweet dele que ele deixou fixado por muito tempo que dizia quando um avião cai, daí tu fala, não, mas não era um avião, né? Não era um avião. Ele disse, não, isso não era um avião, por isso que ele caiu. O avião mesmo, ele nunca cai. É isso aí. Bom exemplo, bom exemplo. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamoinvisível.com.br barra Cap. Web, antes da gente entrar então no como é que foi a tua visão de dentro do sistema, eu queria saber se olhando de fora, olhando o Brasil num aspecto institucional, tu acredita que a gente tem um risco e se sim, qual é o risco de venezuelizar? Que é o medo de bom, 5 em cada 10 brasileiros pelo visto. Ou antes de venezuelizar, um argentinizar, já pode ir para um argentinizar? Acho que existe o risco, eu acho que existe o risco, eu acho que o Brasil e quero acreditar tem uma imprensa, uma sociedade civil e uma livre iniciativa mais robustos, mais dinâmicos, mais diversificados e menos fácil de se controlar como aconteceu na Argentina e na Venezuela. Então, acho que aqui o processo seria mais lento e seria mais combatido. Mas risco existe, risco existe e o processo e parte desse processo já começou, você ter uma educação pública extremamente doutrinada, onde você não ensina as pessoas a pensar, mas você ensina elas a repetir um monte de chavões, onde você tem às vezes poderes que deveriam aplicar a Constituição e não aplicam, querem reescrever em cima de supostos princípios, onde você tem excesso de privilégios na área pública que não são combatidos. Isso são riscos que levam para uma argentinização, para uma venezuelização. A questão dos sindicatos que dominam a elaboração de políticas públicas. Felizmente, a reforma administrativa, a reforma trabalhista no Brasil tirou, por exemplo, o imposto sindical, que é um absurdo, é uma coisa que, na minha opinião, é incompatível com a democracia, porque o sindicato é uma entidade como toda outra, é uma livre associação, deveria receber contribuições livres e no momento que você obriga as pessoas a pagar, você está canalizando e querendo criar um sistema onde o sujeito não pode escolher onde vai trabalhar, como vai pactuar o seu trabalho, então começa uma interferência do Estado muito grande. Só que eu acho que o Brasil, digamos, já avançou no caminho, a gente tem que ir retrocedendo, a gente tem uma carga tributária altíssima, desproporcional, ela é proporcional à carga tributária de países desenvolvidos, por exemplo, o Brasil tem uma carga tributária maior que os Estados Unidos, o Brasil tem uma carga tributária maior que a Austrália, mas a qualidade dos nossos serviços públicos, são muito inferiores aos Estados Unidos e à Austrália, então para onde é que está indo esse dinheiro? Está indo para uma camada muito pequena da população, são servidores públicos e muitos têm muitos privilégios, alguns ganham mal, ganham mal, só que muitos estão ganhando muitos privilégios que eles não teriam se trabalhar na área privada ou no terceiro setor, e isso acaba criando um sentimento muito ruim na sociedade, então isso acaba aprofundando desigualdades sociais, isso acaba criando, parece que cidadão de primeira categoria e de segunda categoria, e isso é muito ruim para uma democracia plena, onde deveria vigorar a igualdade perante a lei, então o Brasil tem que fazer esses ajustes, tem que ter um setor público que custe como a média internacional, hoje a área pública no Brasil, funcionalismo no Brasil consolidado, custa quase 14% do PIB, é altíssimo, para vocês terem uma ideia, a União Europeia que tem estados muito melhores, que prestam mais serviços, de maior qualidade, custam 9,9%, Estados Unidos custa 9,5%, países emergentes geralmente ficam abaixo de 8,5% do PIB, então o Brasil está completamente fora da realidade, a gente não gasta tanto pelo número de servidores, mas sim pelo que eles ganham de forma desproporcional que eles geram de valor e desproporcional com a mesma função que remunera na iniciativa privada, então é uma pirâmide invertida, está todo mundo no topo das carreiras ganhando e aí como bateram no teto começa a criar penduricalho para desviar o teto e criar novas remunerações que não descontam imposto de renda e não contam para o teto, isso é imoral, isso é imoral, isso vai criando uma sociedade que não acredita mais no poder público, como aconteceu na Argentina, como aconteceu na Venezuela, onde é cada um por si, onde é uma luta brava por capturar a parte do orçamento público e as pessoas não se dão conta que o orçamento público na verdade é o dinheiro de todas as pessoas que o Estado arrecada, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador dos impostos e é esse dinheiro que vai para o Estado e o Estado redistribui de forma desigual, injusta e criando mais distorções do que resolvendo a vida das pessoas. Sim, e o caminho para a gente ir para essa argentinização ou venezualização seria um novo mandato do Lula ou mesmo o Lula não ganhando a gente pode ir para esse caminho de outras formas? Ao teu ver, uma análise, uma análise, porque assim, só para saber se o risco está somente na eleição do Lula ou existe? Não, acho que tem vários candidatos que acreditam num Estado grande, num Estado onipresente, onipotente, com plenos poderes e que querem ver a sociedade civil, a livre iniciativa, abaixo do Estado, subordinadas ao Estado. Eu não acredito nesse modelo, acredito no modelo onde o poder emana da sociedade, emana do povo. Então, o povo está acima e o Estado presta serviço ao povo. Tem que prestar contas ao povo e tem que cumprir o mandato dado pelo povo. Então, é muito claro para mim, tem gente que acredita que o Estado emana o poder do Estado e que ele é o Senhor e tem gente que acredita na população, que o poder emana da população, do povo, da sociedade e que ela é a grande senhora e é ela que deve ser toda a prestação de contas e toda a prestação de serviço. Então, são modelos diferentes. Estados Unidos, Europa, os países envolvidos, os países da OCDE escolheram esse modelo, onde o povo é que dá as cartas, o povo que dá os limites do mandato e é o povo que vem em primeiro lugar. E tem gente que acredita nesse modelo aqui, Cuba, Coreia, Venezuela, Argentina, que acha que o Estado que vem em primeiro lugar, Coreia do Norte, que a sociedade está abaixo do Estado e que tem que agradecer e pedir por favor para o Estado. Eu acho que esse é um modelo que não deu certo em nenhum lugar do mundo, que não vai dar certo na Venezuela, não vai dar certo na Argentina. E se for implantado no Brasil, Lula, Ciro, ou se o Bolsonaro seguir para um caminho de ir contra um mandato popular que ele recebeu nas urnas, eu acho que pode ser um risco de criar um regime mais populista, menos democrático. Deixa eu fazer o advogado do diabo aqui, Weber. Mesmo, digamos, que saísse a reforma administrativa do jeito que foi desenhada, idealmente, mesmo que vocês conseguissem cortar todos os penduricáveis e limpassem a máquina pública de todos os problemas, que eu acho, ao meu ver, é uma tarefa virtualmente impossível. Não que não tenha que ser lutada, é parte da luta, mas eu não vejo como tirar do judiciário as 100 mil mamatas que eles têm. Então, a dúvida é, digamos que você fez isso tudo, como é que você impede o Estado brasileiro de voltar à sua forma natural? Que sempre foi assim, né? Tem uma inércia associada a esse tamanho de Estado. Eu tinha uma pergunta semelhante, só para complementar e juntar, essa história do povo estar antes do Estado, isso não foi sempre ao contrário do Brasil? Não é uma inércia ao contrário, é tipo o que o Fico te perguntou? A gente está lutando como uma coisa que é contra a natureza do Estado brasileiro? Porque nunca teve, né? O povo nunca teve na frente. Bom, respondendo, eu acredito num regime democrático, de soberania popular. então, a reforma administrativa é uma das ações que tem que ser feitas no Brasil. Mas, de modo geral, o Estado brasileiro, ele assumiu funções que deveriam ser dos indivíduos, ele assumiu poderes que deveriam ser das pessoas. Então, no Brasil, não existe liberdade econômica, liberdade de imprensa é muito reduzida, liberdade política, e várias das liberdades acabaram ficando comprometidas no Brasil e em qualquer indicador, em índice internacional que você olha, o Brasil está mal nessas posições, porque o Estado cresceu demais, não apenas de tamanho, não apenas de custo, mas em termos de poderes, de tomada de decisão no lugar das pessoas. Então, se você não pode celebrar um contrato de trabalho livremente, porque o Estado acha que você é incapaz, é incompetente, que você não sabe defender seu interesse, ele limita um pouco a sua possibilidade de escolha. Se você não pode fazer um contrato de consumo livremente, porque o Estado entende que você é incapaz, que você é imprudente, que você é incompetente, ele limita mais um pouquinho. Se você não pode exercer uma atividade econômica livremente, porque o Estado acha que você é incompetente, que você é incapaz, que você não merece essa confiança, ele reduz mais um pouquinho. E aí foi reduzindo o exercício dessas liberdades. As liberdades individuais fazem parte de um conceito que chama cidadania, é você tem direitos e você tem deveres. O Estado brasileiro, então, ele reduziu os seus direitos e ampliou os seus deveres, cada vez mais carga tributária, mais carga tributária. Então, criou uma relação desbalanceada. Então, a cidadania no Brasil foi prejudicada, ela foi reduzida, ela foi limitada. e isso vai contra o ideal de soberania popular, de liberdades e garantias individuais e de um regime de democracia plena. Então, o que a gente tem que fazer é reestabelecer essa cidadania, ampliar o poder das pessoas, ampliar as liberdades das pessoas, de fazer escolhas de consumo, escolhas em relação ao trabalho, escolhas em relação ao que você quer exercer de atividade econômica. E, com isso, você vai restabelecendo o exercício pleno da cidadania. Então, historicamente, no Brasil, sempre foi isso. Veio o primeiro Estado e lá embaixo vieram as pessoas. Então, o Júlio tem razão. O Estado brasileiro foi o primeiro. Primeiro tinha o poder do monarca lá de dar favores, de dar títulos. E depois veio o direito do cidadão de fazer escolhas, de ter sua liberdade. Então, as pessoas no Brasil tiveram essa cultura de tudo que elas querem, elas têm que pedir favor, pedir licença para o Estado. Quando, em qualquer democracia plena, o conceito é o contrário. Toda vez que o Estado vai fazer uma interferência, uma ingerência na vida das pessoas, ele deveria pedir licença, deveria pedir por favor, deveria justificar. Então, o Brasil nasceu torto. Agora, a gente tem que desentortar para ter uma relação mais horizontal e não vertical. Esse desentortamento, que exige essa palavra, essa correção, essa retificação, nós temos como fazer ela via política? ou tu acha que ela é nessa nossa conversa, que nem a gente está fazendo aqui, levando isso aos ouvidos do povo antes? Porque tu teve a experiência, pelo que eu vejo, a tua experiência deu bastante resultado para a população como um todo, poderia ter dado muito mais se tu tivesse seguido lá, ao meu ver, mas isso é uma outra conversa. Mas, tem como gerar bastante impacto dentro do executivo, dentro da política em si? Falando especificamente do executivo, tem como? dentro desse povo querendo migalhas o tempo todo? Na minha opinião, tem espaço para pessoas gerarem impacto, sim, tem no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, mas, na minha opinião, esse trabalho que vocês fazem, o trabalho de educação, não formal, digamos assim, mas de comunicação, de comunicar princípios, valores e debater assuntos, ele tem que acontecer paralelamente, porque, na verdade, os poderes acabam reagindo, tanto o legislativo, o judiciário, quanto o executivo, reagem um pouco aos anseios populares. Então, às vezes, tem um descolamento, mas, às vezes, tem um alinhamento, e isso faz parte, é um pênulo, é um caminho linear e único. Então, ter uma opinião pública, robusta, forte, em favor de princípios e valores, ajuda, tanto as pessoas que estão dentro do executivo, do legislativo e do judiciário, a fazer a coisa certa. Então, esse trabalho, ele vai acontecendo paralelamente, não tem nenhuma bala de prata que vai acontecer, podemos eleger o melhor presidente do mundo, o mais capacitado do mundo, ele não vai conseguir fazer e governar sem o poder legislativo, sem dialogar com o poder judiciário. Então, não adianta ter um bom presidente e ter um péssimo judiciário, ou não adianta ter um bom judiciário e um péssimo legislativo. Então, você tem que criar uma opinião para que entrem pessoas boas no judiciário, entrem pessoas boas no legislativo e no executivo e essas pessoas possam se ajudar e trabalhar em conjunto. Então, eu não acredito em herói, eu não acredito em uma pessoa, em messias, em salvador, eu acredito em criar um grupo de pessoas robustas, com princípios e valores comuns, que não aceitam práticas ruins, não republicanas, que aos poucos vão ocupando espaços na política, na parte técnica do executivo, no judiciário e vão tomando decisões baseadas nesses princípios e valores e vão fortalecendo com isso a sociedade, a democracia e a estadunidão. Tu passaste pelo governo federal faz pouco, tinha um baita time contigo lá, um monte de gente boa, a gente já entrevistou alguns aqui, o Salim, no episódio 102, ele falou especificamente, a gente entrevistou também o Wagner Leinert, a gente não falou sobre as atividades dele, a gente falou sobre revolução americana, que é algo que ele entende demais, mas com esse baita time, com esse dream team quase, que os liberais conseguiram colocar dentro do governo federal, o que vocês conseguiram entregar nessa tua passada por lá? Só para, eu recebi o teu documento lá de todos os teus feitos, um documento gigante, que a gente vai colocar aqui no show notes, quem quiser ver no detalhe o que o Paulo Edo fez, mas resumindo, quais foram os teus feitos? Bom, as principais entregas eu divido em quatro grandes áreas, a primeira, na área de transformação digital, aí teve a transformação de mais de mil serviços, criar uma assinatura digital avançada, a integração de várias bases de dados, publicamos a estratégia de governo digital, que é um decreto presidencial com mais de 50 metas e ações até 2022, dezembro de 2022, criamos a infraestrutura, então, para você poder fazer uma análise de dados, big data, no poder público, integrando bases de dados, então, fizemos parcerias, publicamos materiais para a iniciativa privada dizer quais bases de dados ter interesse para explorar e com isso poder gerar novas atividades, novos negócios, teve o meio de pagamento digital, antigamente, você não podia pagar, por exemplo, uma taxa do governo federal com um cartão de débito ou crédito, agora você já pode, é o PagTesouro, uma iniciativa junto com o Tesouro Nacional para você facilitar a vida das pessoas, antigamente, tem um fato bem que é uma caricatura, você querendo visitar o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, você chegava no Jardim Botânico para entrar, você tinha que pegar uma GRU, que é a Guia de Recolhimento da União, ir até o Banco do Brasil, recolher a guia e trazer a guia para o porteiro, olha que loucura, você perdia quase uma hora para pagar a entrada do, evidentemente, algumas pessoas já sabendo disso, os caras já vendiam um boleto pago, só que em vez de pagar 10, você pagava 30, porque o cara já embutia lá o serviço dele de pagar as guias. Então, vê como quando o governo ele é, digamos, é descolado da realidade, você já dá brecha para sair uma alternativa no mercado lícito ou ilícito para cobrir aquele espaço. Então, você permitir o pagamento e o sujeito vai lá, paga online e já pode ingressar no Jardim Botânico. Então, são exemplos na parte de transformação digital, vai ser um bloco. A parte de desburocratização, acho que a lei da liberdade econômica é o maior avanço, mas ela também, junto com ela, vieram vários decretos regulamentadores da lei da liberdade econômica. Um decreto, por exemplo, começou a regulamentar no Brasil a análise de impacto regulatório. A análise de impacto regulatório é uma prática muito importante, muito civilizada e sofisticada de, antes do Estado fazer qualquer intervenção na vida das pessoas, ele é obrigado a fazer uma análise de impacto regulatório para dizer o seguinte, olha, essa intervenção vai ter o seguinte impacto, esse impacto é maior ou menor do que o custo e o benefício dessa medida. Então, é uma forma de você trazer uma administração mais técnica. Então, você não chega lá, é para fazer uma tomada de três pinos. Por quê? Ah, porque eu quero. Não. Por que essa tomada é importante? Quais são os objetivos dela? O que ela vai trazer de redução de custo? O que ela vai gerar de custo? Em quanto tempo a gente vai poder medir se ela realmente cumpriu os seus objetivos? Isso é uma forma sofisticada de você fazer uma análise de impacto regulatório. A Lei da Liberdade Econômica também trouxe o licenciamento 4.0, onde você cria matriz de risco em todos os órgãos públicos para as atividades de licenciamento, alvará, autorização e permissão. Permitiu que você digitalize documentos e descarte originais dentro de padrões. Permitiu que você provoque o poder público toda vez que encontrar uma norma desatualizada. incompatível com a economia de mercado avançado. Então, hoje, se o Brasil estiver adotando uma norma técnica, que ela está contrária à norma técnica internacionalmente praticada, você pode questionar isso aí, porque é uma forma que muitas vezes algumas empresas usam para criar reserva de mercado. Então, digamos, no mundo inteiro tem a especificação X técnica. O Brasil faz X mais Y. Aí, só as empresas brasileiras têm X mais Y. Então, para atender o mercado local, você não consegue importar do resto do mundo, porque o resto do mundo usa X e o Brasil usa X mais Y. Então, isso é uma estratégia mais sofisticada de criar uma reserva de mercado e impedir a competição. Então, esse é outro benefício da liberdade econômica. O terceiro pilar que eu acho fundamental de compras públicas, a nova lei de licitações é o exemplo, que a gente trabalhou bastante nela, mas, além dela, várias outras medidas internas de melhoria e funcionamento da área de compras públicas, melhorar a parte de especificação, usar pregão eletrônico para todas as transferências federais para estados e municípios, também foi um avanço muito importante. E o quarto pilar eu considero a parte de gestão de pessoas, que o Wagner Lent, você citou, fez um trabalho brilhante, as entregas são incríveis, trouxe lá racionalidade para aprovação de concursos públicos. Antigamente, você só olhava concursos públicos durante o impacto orçamentário em cinco anos, agora a gente deu o impacto até a aposentadoria daquele servidor. Seguramos concursos públicos pela primeira vez, nos últimos 20 anos, caiu o custo nominal da folha no governo federal e não caiu as entregas. Fez toda a parte da reforma administrativa que está tramitando, hoje foi feita por essa turma. Então, são quatro pilares que eu considero com as maiores entregas dentro do poder. Fora algumas práticas que também a gente adotou que foram copiadas por outros órgãos, como, por exemplo, hoje, lá na nossa área, todas as contratações de DAS-4, quem trabalha na área pública sabe que é um nível de cargo em comissão, eram contratadas por meio de processo aberto, seletivo, competitivo, onde qualquer pessoa poderia submeter desde que preenchesse os requisitos da vaga. É uma forma de você qualificar, de você não deixar criar panelinhas onde você recruta e atrai as melhores pessoas independentemente de onde elas são, independentemente de Estado, independentemente de órgão, se são ou não são servidores públicos, o importante é ela ser qualificada para aquela posição. E bacana, tu falaste sobre a Lei da Liberdade Econômica, nós temos um episódio com o Jean também aqui, o episódio 35, e o episódio 32, é o episódio com o Salim, então tem bastante coisa sobre essa pauta, que é genial, a Lei da Liberdade Econômica, é um avanço mesmo. E o Salim, você mencionou o Salim, o Salim foi um craque, é uma inspiração, fez um trabalho brilhante, governança das estatais hoje no Brasil, padrão OCDE, gastava uma energia brutal recrutando conselheiros de alto nível, executivos de alto nível, então você pega o dado das estatais antes e depois do Salim, a diferença é brutal, assim, bilhões de reais de geração de valor a partir do trabalho do Salim. Uma pena que a parte de desestatização, embora o Salim tenha conseguido desestatizar muitas subsidiárias, muitas participações minoritárias e coligadas, as grandes blue chips dependem do Congresso, e aí você tem um conflito de interesse, muitas vezes, do Congresso, que não quer reduzir o tamanho do Estado, não quer reduzir o número de contratos e de cargos à disposição deles para uma eventual troca de favores, naquele modelo de tomar lá da casa do passado. Isso entra num dos sábios que eu queria te perguntar, você trabalhou para dois líderes políticos aí que estão seguidamente se bicando publicamente, um é o Dória, fez várias coisas, essa que tu te usou de inspiração, foi um trabalho que tu usou de inspiração para realizar no governo federal, imagino que tenha sido devido ao teu trabalho já e a experiência que tu teve no governo Dória na prefeitura, que também foi um monte de coisas diferentes, se a questão aqui é as privatizações, por exemplo, elas não foram adiante no governo atual devido ao Congresso ou devido à falta de clareza e falta de puxada de mensagem por parte do líder do executivo que é o Bolsonaro? Tem dois lados, tem um lado o seguinte, os projetos foram para o Congresso e alguns estavam no Congresso, então o Congresso dita o ritmo, então o Congresso poderia ter aprovado. como não era uma prioridade do Congresso, elas só seriam pautadas e aprovadas se fosse uma prioridade do executivo, nesse ponto eu acho que o executivo também falhou em não priorizar esses projetos, aí tem uma série de circunstâncias, não, estava priorizando outras reformas estruturais e tal e não entrou, mas o fato é que não está no DNA, vocês são do Paulo Guedes e da equipe da economia e mais alguns outros ministros que podem acreditar nessa pauta, não está no DNA deste governo a redução do tamanho do Estado e a privatização das estatais, embora constasse no plano de governo, não parece um assunto que está priorizado no governo, então é um ponto que poderia ser melhorado. Não está no DNA assim agora ou desde o início, tu acha que em que momento que ele deixou de acreditar nisso? Eu acho que fazendo uma reflexão agora, eu acho que desde o início, porque geralmente os militares eles acreditam num Estado maior, não necessariamente mais forte, porque às vezes um Estado grande é um Estado extremamente fraco, porque aquilo que é básico e não consegue fazer bem feito, prova disso que no Brasil o Estado direito, o rule of law, a segurança não existe, em vários lugares você não pode ir, o Estado não entra, então o Estado brasileiro é muito grande, muito fraco, mas tem alguns militares que pensam ainda que Estado grande é sinônimo de Estado forte ou sinônimo de Estado estrategicamente bem posicionado para a defesa nacional, eu discordo. Entrega envelope, eu acho que o Estado brasileiro ele cresceu muito, ficou muito fraco, aí você tem áreas estratégicas que o Estado brasileiro não está, não domina, parte de drones, pauta de tecnologia, de big data, parte de cibersegurança, acho que o Estado brasileiro está atrasado nisso, aí você tem lá o Estado brasileiro que tem uma gráfica que imprime papel moeda, que está na contramão do mundo, o mundo indo para moeda digital, bitcoin, etc. Só que para alguns militares é aquilo estratégico, se o Brasil entra em guerra nós estamos perdidos, o cara que acha que papel moeda é estratégico e não acha que é estratégico, toda uma guerra cyber que vai ter, uso de drones em larga escala, parte de big data, parte de antecipação de problemas com base em dados e evidências, cruzamento de operações, aí eu acho que a gente está realmente atrasado. Então me preocupa misturar um pouco essa parte militar civil com uma visão que é da década de 70 ainda, do Geisel lá, de que para ser forte eu tenho que ter uma núclebrasa, eu tenho que ter uma eletrobrasa, eu tenho que ter uma telebrasa, uma petrobrasa e não necessariamente ter o conhecimento deixar esses ativos serem desenvolvidos pela iniciativa privada e eventualmente se tiver uma guerra vou lá em campo. Pô, existem instrumentos legais para isso. Entendeu? Agora o Estado fica mantendo um ativo deficitário por 40 anos porque vai-se um dia entrar numa guerra criativo, tem que ser nosso. Criativo vai ser se precisar ser, quer dizer, tem outros instrumentos contratuais, legais e constitucionais que tu pode fazer o controle desses ativos em um momento de extrema necessidade. Então, pô, vamos pensar de forma mais inteligente, estratégica, dispersa, do que uma mentalidade que para mim está bem ultrapassada. Então, olhando esse DNA que muitas vezes era o DNA dominante, não me parecia ser o DNA mais sofisticado e preparado para uma economia de asset light. Porque, pô, pega as grandes empresas do mundo, Uber, AirBnB, são asset light, eles não são donos do ativo, mas eles controlam os ativos, não sendo donos do ativo. Então, o Estado brasileiro poderia caminhar para o negócio muito mais asset light, controlando os ativos. A parte militar poderia ser muito mais estratégica, remunerando gente muito mais qualificada, mas sem ser dona do ativo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem bases americanas que não são propriedades do poder público, que não foram construídas pelo poder público e que estão lá no regime de comodato, concessão, aluguel. Mas, pô, na hora que precisar daqueles ativos, ela vai lá e usa os ativos como ela quiser. Então, eu acho que o Brasil ainda precisa evoluir na área pública para outros modelos para conseguir o mesmo objetivo. Eu acho que o modelo que ficou na visão de muita gente do poder público é que precisa ser dono do ativo. O cara não sabe o que está acontecendo no mundo, o mundo está caminhando para outro onde ele não é dono do ativo, mas ele tem as redes, ele tem os contatos, ele sabe, ele entendeu o funcionamento, a teoria dos jogos muito mais do que o negócio de um título de propriedade. Então, esse tipo de debate eu senti muita falta e não vi umas pessoas que eu fiquei assim, muito sofisticado, um debate muito estratégico, segurança nacional, muito. Não era um discurso quando eu participei sofisticado. Mas, se tu ficar sem o ativo, como é que tu vai cobrar o ano ali, o conselhozinho, como é que tu vai cobrar a taxinha, como é que vai cobrar... Não dá, não dá dinheiro para isso. Você não pode falar isso, Paulo, mas eu posso. É para isso que existe. Tá, mas vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho política brasileira tão nojenta que eu não acompanho profundamente há muito tempo já. Mas, eu vejo mais americano e tal. Quando o Trump foi eleito, surgiu o Trump Derangement Syndrome, que era os caras dizendo que o Trump era um golpista, que ele era um fascista, ele ia criar campos de concentração para isso, para aquilo. um discurso completamente acima da realidade, como se provou, mas também acima do que se esperaria em termos institucionais. Até quando o Bolsonaro foi eleito, eu vi o mesmo discurso, o mesmo ataque, dizendo que ele ia fazer isso, fazer aquilo. E, de forma geral, sempre me pareceu meio exagerado. Porém, eu vi, acho que faz umas três semanas atrás, um deputado do Novo comentando um PL que ia dar poderes a mais para Forças Armadas, para isso. E, tipo, sempre tem aquela ameaça que todo mundo fala, todo mundo dá centro para a esquerda, fala que o Bolsonaro está prestes a dar um golpe. Eu queria saber, assim, da tua experiência, Webel, como é que foi, primeiro, enxergar esse debate e o quão próximo ou distante ele está da realidade? Primeiro, desde a transição do governo, eu senti que a imprensa tinha uma má vontade com o governo. E algumas críticas que, na minha opinião, muitas vezes eram desproporcionais. Então, já existia uma visão de muita gente que não aceitava aquela vitória, que não aceitava o presidente com as suas ideias e os seus eleitores e aí queriam rotular de algo inaceitável para poder tirar e não permitir que ele governasse legitimamente. Então, isso eu percebi antes, durante e depois da minha saída. E tem alguns pontos que efetivamente foram ações e medidas tomadas pelo governo que contrariaram todas as promessas de campanha, algumas promessas de campanha e algumas propostas do plano de governo que deram margem para críticas mais fortes. Então, o fato de não ter feito as privatizações, o fato de não ter fortalecido a Lava Jato e, para algumas pessoas, até enfraquecer, isso criou essa antipatia. antipatia. Mas eu acho que, principalmente no início, foram muito desproporcional e que acabou tirando credibilidade desses interlocutores e de alguns veículos, porque lá no início criavam monstros onde não tinham. E quando tinham e quando surgiram, quando podiam se alegar que era algo contrário ao que havia sido prometido, tinha tantas vezes falado coisas assim muito exageradas que as pessoas começaram a não dar tanta bola. Isso eu acho ruim. Então, talvez se tivesse sido mais moderados no início, quando efetivamente teve as escorregadas e os desvios de rotas, aí sim você é contundente na crítica. Senão, acaba sendo uma crítica sempre no mesmo tom, exacerbada, e as pessoas acabam não levando muito a sério. Então, eu acho que tem que fazer uma reflexão dos dois lados de onde a gente errou como sociedade. Talvez, no início, ter dado um voto de confiança maior, ter elogiado as boas iniciativas e atacando pontualmente quando tivesse medidas erradas. Então, por exemplo, eu sei a questão dos balanços em jornais. A gente sabe que é fundamental da transparência para isso. Mas qual o mecanismo mais eficiente para se dar transparência hoje? Na minha opinião, é pela internet, não é num jornal de papel. Jornal de papel, você não consegue manter o histórico. Jornal de papel, você não consegue acessar pela internet. Jornal de papel, você não consegue acessar o histórico. Então, se você faz uma medida provisória, que tem o intuito de dar mais transparência, colocando aquela informação na internet, onde qualquer pessoa vai ter acesso sem custo nenhum, onde aquela informação vai estar disponível 24 horas por dia, você vai poder acessar no Brasil e fora do Brasil, você vai poder pesquisar palavras que estão dentro do balanço, aí você está realmente melhorando a transparência e o controle social. E aí, naquele caso, os jornais foram contra, dizendo que estava querendo censurar a imprensa, aquela coisa, porque o presidente fez uma frase infeliz de que aquilo ia inviabilizar veículo A, B ou C. Mas aquela era uma proposta da área técnica, a área técnica sabia que aquilo ia ampliar o controle social, que ia trazer mais transparência e publicidade. Então, aí você vê um exemplo claro de que, como ele comunicou mal e a imprensa tinha uma má vontade com aquela pauta, foi destruída, acabou não sendo votado, custo desnecessário, menos transparência, e menos publicidade do que se fosse disponibilizado em internet, em PDF, e fosse circulado livremente, você pudesse consultar o passado livremente, você não precisasse pagar para isso. Agora, para acessar um jornal, você tem que pagar o jornal, você tem que guardar o jornal. Imagina você comprar todos os jornais de todos os estados do Brasil, não faz sentido, é uma coisa que não é prática para você poder fiscalizar as estatais. Esse é um exemplo dos vários que aconteceram. Os patrões mandaram várias perguntas aqui, está sendo difícil selecionar e algumas já foram respondidas, patronagem, então algumas já foram no meio do caminho. Mas o Samuel Barbosa fez uma pergunta que me intriga também. Por que o governo FHC conseguiu privatizar mais que o governo Bolsonaro? Qual a dificuldade atual para isso? E de fato o FHC privatizou mais, assim só para... Sim, eu acredito que o... se contar todas, inclusive as... tem que ver pelo período exato, mas acredito que sim mais. Eu acho que é porque ele tinha uma relação melhor com o Congresso, ele tinha feito os acertos que precisava fazer, estava alinhado com o Congresso, priorizou aqueles assuntos e aí, portanto, conseguiu privatizar mais. Por outro lado, aumentou carga tributária, aumentou tamanho do Estado em outras frentes, então... Mas assim, privatizou, porque precisava, não sei se necessariamente por convicção, mas privatizou mais. Então, o que aconteceu no governo Bolsonaro, no início, o governo não tinha uma relação boa com o Congresso, não priorizou este tema e aí, ele entrou para o fim da fila e aí ia sair só quando surgisse. Então, eu acho que se o governo tivesse conversado com o Congresso e estabelecido, priorizado a pauta das privatizações, talvez tivesse conseguido avançar mais nessa pauta. Nesse assunto de privatização, tem uma que é emblemática, eu acho que é a maior da pauta da privatização, que é, não vou chamar de porcaria, mas o Correio, pelo amor de Deus, o que faz o Correio existir? Vai ser privatizado? Não, eu sei que deve ter as mesmas informações que nós, mas um pouquinho mais de informação só. Vai ser privatizado? até 2020? É um desafio, é um desafio grande, eu acho que tem, acho, conjuntura para isso, acho que o assunto não é mais um tabu, acho que já houve um bom debate, vocês viram que não faz sentido os Correios serem um monopólio público, primeira distribuição de correspondência não deveria ser monopólio, segundo, os Correios não deveriam ser públicos, então são dois temas para avançar, mas a gente sabe que tem resistência porque os Correios é uma fonte de recurso, de cargo, de privilégio que se quiserem usar politicamente, tem muita gente que adora usar politicamente, é um excelente instrumento para trocar favores e privilégios, mas eu acredito que a sociedade já entendeu que isso aí nas mãos da instituição privada seria muito melhor gerido e a gente poderia usar os recursos que hoje a gente consome direto ou indiretamente com os Correios para outras coisas muito mais importantes para o cidadão, como educação, saúde, segurança, assistência social e tantos outros temas. Somos aqui três gaúchos, como gaúcho eu vou usar um exemplo que provavelmente eu já usei aqui no podcast, que é algo que é emblemático na nossa vida ali no início dos anos 2000, onde a Ieda apareceu e fez um monte de coisa que até então ninguém fazia, o Aode lá, conseguiram pelo menos arrumar o caixa do Rio Grande do Sul que era uma porcaria, eles deixaram aquilo tudo limpo para o Tarso vir depois e fazer uma lambança com a mais linda do mundo, espetacular a lambança que o Tarso fez depois da Ieda, que só foi possível, muitos dizem, porque a Ieda limpou tudo, a Ieda limpou e deixou para o Tarso. Não é um problema para nós liberais arrumar um mandato e vir um fanfarrão depois e bagunçar tudo? Sem dúvida, eu acho que tem várias pautas que elas são corretas, mas elas não deixam um legado. Eficiência operacional, uma delas, você melhorar a eficiência operacional, economizar recursos, tal, vender frota, umas coisas assim que você gera uma eficiência, economiza e vem o próximo governo, estraga tudo. Por isso, eu entendo que os governos devem focar, principalmente no início do mandato, em legados. O que são legados? Coisas que, independentemente da próxima do governo, quem vai estar no governo, dificilmente serão revertidas. Exemplos, privatizações. O PT não reverteu nenhuma privatização. O FHC condenava, falava mal, mas não reverteu nenhuma. Por quê? É legado, a população não ia aceitar. Então, PPP, concessões, privatizações, na minha opinião, são legados. Extinções também, diárias e autarquias que não servem para nada, também são legados. Agora, você corrigir e aumentar a eficiência, reduzir aluguel, tudo, isso é importante, mas não gera legado nenhum. É importante você saber, na hora de você alocar sua energia, se você quer deixar legado ou se você quer deixar caixa. E aí, dá para deixar legado e caixa, dá para deixar legado sem caixa e dá para deixar sem legado, só com caixa e sem legado e sem caixa também, como o Tarso. Então, eu acho que é como você quer ser visto e como você quer alocar. Eu acho que o ideal seria o seguinte, você tem que escolher, a primeira coisa é legado. Tem que ser coisas que você deixa para as próximas gerações. Hoje é difícil ter clima para gerar uma estatal nova, né? É difícil, né? Então, isso é bem complicado. É difícil, mas geraram, geraram a nave, é, geraram. Passa muito desapercebido, isso aí passa muito desapercebido, passa muito desapercebido. Então, infelizmente, tem clima. Por isso que a nossa ideia na reforma administrativa, na primeira versão, era impedir isso na Constituição, de criar novas estatais. O fundamento para criar novas estatais na Constituição deveria ser ou questão de segurança nacional ou questão de relevante interesse público. Relevante interesse público, o cara pode alegar qualquer coisa, a história acabar com relevante interesse público. É só por relevante questão de segurança nacional. E aí, é uma, duas, três no máximo. O resto não justifica nenhuma. Então, na minha opinião, então faz sentido. E se você pegar onde é que estão os maiores privilégios, os maiores absurdos no Brasil, estão nas estatais. Por quê? Porque nas estatais ela está num sweet spot da maldade, que ela está num ponto perfeito para fazer as coisas ruins. Que sentido? elas criam privilégios sem necessidade de lei. E aí pode ser por acordo coletivo. E a justiça interpreta que aqueles funcionários públicos que não têm estabilidade, têm estabilidade porque fizeram concurso público. Então, o cara consegue criar privilégios sem lei e tem estabilidade. Pô, então, é assim, para fazer maldade, para rasgar dinheiro público, para fazer as maiores imoralidades, é o lugar perfeito. Lugar perfeito. Tem só um lugar que é melhor que as estatais, que é o Judiciário. E esse aí não tem nem como enviar um Web lá para trabalhar, para cortar. Não tem como entrar lá. Uma caixa preta... Não tem como meter a mão nessa fossa ainda. É, essa fica entupida sempre. Então, a dúvida é como é que a gente vai conseguir reformar o sistema se a chave de que regras se aplicam ao sistema são decididos por aqueles que estão fora de qualquer controle. Quase qualquer controle. É, é difícil. Eu acho que nesse caso aí tem que vir do Poder Legislativo via uma reforma constitucional, isso está na reforma administrativa, onde você veda a criação de privilégios sem lei. Então, o Poder Judiciário teoricamente não poderia dar aumento de salário sem uma lei. Ele não poderia criar novos penduricalhos sem uma lei. Essa é minha opinião, que eu acredito que numa democracia tem que ter os poderes harmônicos, independentes, mas o cara não pode sair criando, é que nem o Poder Executivo criar privilégio e decreto. Eu sou radicalmente contra, eu acho que você precisa ter no mínimo dois poderes para criar uma despesa como o aumento de salário, um novo penduricalho, um novo privilégio. Então, a ideia da reforma administrativa era cortar na raiz para todos os poderes e todos os entes. Então, a lista de vedações era muito grande. E isso ia diminuir 90% dos penduricalhos. Por isso, a resistência é brutal para se avançar na reforma administrativa. O André Maldaner, nosso patrão, tem uma pergunta que... Essa é excelente. Essa é muito boa. O que o Paulo Guedes ainda faz lá? Por qual razão ele ainda não saiu do governo? E daí, estendendo a pergunta assim, a partir de que ponto, Ebel, tu acredita que faz mais mal do que bem ter o Paulo Ebel lá dentro associado... Paulo Guedes. O Paulo Guedes. Muito Paulo. Paulo Guedes associado à imagem liberal. É muito difícil responder pelo Paulo Guedes, mas pelas conversas que eu tive antes de sair e mesmo depois de sair, o que segura ele lá é essa ideia de deixar um legado. Às vezes, as pessoas perguntam mas ele não está fazendo nada. Grande parte do trabalho de um bom ministro da Fazenda ou da Economia não é só fazer, mas impedir que façam besteiras. Então, se o PG estivesse no lugar do Mântega, talvez, com certeza, o Brasil estaria muito melhor hoje porque ele não teria deixado muitos daqueles absurdos acontecerem. Então, diariamente, a equipe econômica está dizendo não, não pode, isso não dá, é endividamento excessivo, isso não fica de pé, não dá para gastar mais do que entra. Então, é um trabalho importante. Então, eu acho que ele está lá enquanto ele puder e sentir que está fazendo a diferença, está deixando um legado, eu acho que ele vai continuar. Por mais que ele esteja recebendo muitos ataques, seja, muitas vezes, criticado por estar lá e por estar manchando, teoricamente, toda a história liberal. mas ele acredita que ele lá é melhor do que ele fora de lá. E eu acredito que, enquanto ele conseguir manter o teto de gastos, enquanto ele conseguir manter viva ainda a ideia da reforma administrativa, das privatizações, eu acho que vale a pena ele tentar. Eu acho que é uma decisão difícil, não é fácil, ser atacado na imprensa, mas é essa resiliência e essa vontade de deixar um legado é que mantém ele lá. É um bom ponto, porque não tem vácuo, se não tivesse ele lá, provavelmente seria um desenvolvimentista lá, sei lá, ia ter um cara mais... Grande chance, grande chance. Grande chance, né? É, então, pelo jeito, está fazendo algo talvez honroso, heróico. Nós temos uma pergunta de patrão aqui, é um C, tá? É uma futurologia, mas é um C, interessante, um bom exercício. O Arthur Wehler pergunta se pudesse demitir os funcionários públicos apenas com uma canetada, quantos teriam no montante? Seria considerando atingir a mesma performance da produtividade da iniciativa privada? Faz ideia? Chegou a fazer essa conta assim? Quanto que está sobrando assim que dá para meter uma caneta? Se tivesse o poder de uma caneta? Eu estimo que daria para cortar cerca de 30%. 30%. Eita, Bruno! Eu acho que 30% é um bom número com a transformação digital, com a digitalização de serviços, automatização de processos, talvez 30% chegue a um número bom. Mas o mais importante não é a quantidade, é a qualidade, é as pessoas manter, e tem muita gente séria, muita gente boa, com os incentivos corretos. Eu acho que muitas vezes no poder público você tem um incentivo incorreto. Então, se você trabalhar, performar, tentar, e tiver um errinho na forma, você sofre um processo no seu CPF. Isso é um incentivo perverso. O importante é você, daí o sujeito tem um incentivo para não fazer nada, fica lá quietinho, que automaticamente ele vai sendo promovido. Então, esse incentivo, para mim, podia dobrar o número de servidores para o resultado iria continuar sendo ruim. O mais importante é isso que a gente olha, deixa ele fazer, deixa ele ser promovido só por resultado. Não tem promoção por antiguidade, não tem promoção por título, ah, eu fiz uma especialização só no nível. Não. Eu fiz uma especialização, eu melhorei o meu trabalho, gerei mais valor para a sociedade, melhorei os resultados, aí você ganha um aumento. Essa parte dos incentivos, eu acho que é o que é pior no serviço público brasileiro. Não é tanto o número, mas é a falta de incentivos corretos e a existência de incentivos perversos. Excelente. Webber, a gente falou um pouco da tua carreira pregressa, mas o que tu vai fazer da vida agora? Em qual fossa tu vai meter a mão agora? Tu vai seguir dando a tua contribuição para a sociedade, um cara liberal metendo a mão no Estado. O que tu está fazendo? Quais são os teus planos? Se é que pode falar. A minha ideia é continuar em alguns conselhos que eu participo, gosto muito. De empresas do governo federal? Não, não, não estou em nenhuma empresa do governo federal. Estou no Banco Futurantino, uma empresa privada, tenho uma participação minoritária do Banco do Brasil e estou também em uma estatais mineiras, por indicação do governador Zé. e quero também empreender, estou empreendendo na área de infraestrutura, em breve vou poder dar mais informações, ainda é algo que eu não posso dar todos os detalhes, ainda não é público, mas em breve será, mas é uma área que, na minha opinião, tem alto impacto, mas é gestão 100% privada. Eu acredito muito nessa área no futuro, gosto da área de infraestrutura, acho que é uma área que o Brasil precisa muito e tem espaço para a gente ser a área, tem uma maturidade institucional grande, então escolhi essa área. Bacana, daqui a uns tempos vai ter um cara bomba do contratar, ele chama Tarciso, esse manja de infraestrutura, pelo amor de Deus. Excelente, gosto muito dele, esse Tarciso, grande pessoa, trabalhei com ele, fiz várias reuniões, pessoa muito profissional, muito correta, muito focada em resultado e está fazendo um trabalho brilhante. O cara é violento, o cara vai patrolar, tudo que vem pela frente. Vai faltar a Amazônia o teu sonho, Júlio. Weber, e assim, para a minha última pergunta, o que falta no meio liberal, o que falta para nós conseguirmos chegar mais perto dos objetivos que a gente tem de reformar esse país? Na minha opinião, um dos lados está sendo preenchido, que é a parte de opinião pública, a gente tem vários veículos, grupos, pessoas que estão trabalhando a parte de opinião pública, isso é importante, fundamental. Tinha um partido, acho que já tem também gente da política com esse viés, agora eu acho que ainda falta na parte de políticas públicas, institutos e debatendo políticas públicas, estudos, análises, papers, propostas, porque se você olhar no Brasil, tem muita carência de projetos bons em nível federal, estadual e municipal. Então, essa área que eu acho que ainda o meio liberal pode avançar em fazer policy papers, projetos de leis, minutas de decretos, eleger alguns temas e fazer tanto em nível federal, estadual e municipal. Na minha opinião, tem espaço para isso. Falta a gente boa, séria, trabalhando com política pública e com esse entorno da política pública, preparar, avaliação de política pública, análise de impacto regulatório, dá para derrubar muitas leis absurdas que interferem na liberdade individual por questões técnicas, porque não cumpriram os objetivos iniciais, porque não fizeram uma boa análise de impacto regulatório, porque a análise de impacto regulatório mostra que os custos são muito maiores do que os benefícios e a gente não usa muito essa parte mais sofisticada de combater, não só por princípio, mas também no dado, na evidência que ela não para de pé. Então, na minha opinião, é uma área que os liberais deveriam trabalhar, se empenhar, explorar, porque tem um futuro grande pela frente e tem muita coisa no Brasil que dá para mostrar tecnicamente que não para de pé. excelente. Teve a saída tua e do Salim, o Salim, desde que saiu, está bastante ativo no Twitter e publicando bastante coisa no Twitter. Eu e o Paulo, quando a gente estava discutindo qual é a pauta desse teu episódio, não, vamos lá pegar os Twitter de Salim, é só pegar os Twitter de Salim e trazer para o Evel comentar, seria um episódio comentando o Twitter de Salim. Provavelmente o Salim também está desenvolvendo outras coisas pelo Brasil, fora do governo, eu acho que tem bastante gente agora com uma expertise, com uma visão diferente de quem passou lá por dentro para poder construir por fora também, que antes você já construiu por fora e não entendia muito bem da máquina, agora tem essa capacidade para trazer para a gente, isso é muito bom. Evel, eu gostaria de te pedir para finalizar uma dica de livro, tu tens? Eu sempre indico A Revolta de Atlas, mas que é um livro mais teórico, é um romance, mas que tem uma teoria muito bacana por trás, então é uma indicação que eu sempre dou A Revolta de Atlas, eu gosto do livro do Lidzing Gales, Saving Capitalism from Capitalists, que é Salvando o Capitalismo dos Capitalistas, que mostra essa parte dos caras que tentam capturar o poder público para gerar benefício, reservas e outras coisas, e indico também o livro agora A Organização da Odebrecht, que é histórico, acho que é um capítulo que todo mundo deveria ler para entender quando o governo com excesso de poder, de recursos, discricionariedade, pode fazer para distorcer a democracia, fraudar os cidadãos e acabar criando privilégios e corrompendo empresas. Eu acho que realmente é um livro emblemático, tem todos os fatos, dados, nomes, o que torna ainda, a absolução não, mas o julgamento do Lula ainda mais perverso, porque a gente viu que tudo aquilo aconteceu de fato, e está lá todos os dados e evidências, acho que todos os brasileiros deveriam ler para jamais esquecer. Excelente. Muito bem. Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por essa aula de... De realidade. De cara a tapa, de realidade. De cara a tapa, fazer algo pela sociedade, valeu pelo que tu está fazendo, valeu mesmo, e sucesso nas tuas novas empreitadas. Júlio Fux, obrigado pelo convite, adorei o bate-papo com vocês, muito bom, nem viu o tempo passar, e contem comigo, parabéns pelo seu trabalho de novo, acho que a tapa na mão invisível faz um trabalho brilhante, comunica, leva informação para muita gente, eu acredito nisso, é qualificar mais pessoas para pararem, pensarem, refletirem sobre princípios e valores, sobre o contexto atual e aplicar no seu dia a dia para cada um poder dar sua contribuição, do seu jeito, da sua forma, então obrigado de novo e parabéns. Nós agradecemos, tá bom? Um abraço. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Empresados ouvintes do Tapa, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada Raya Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Raya Global MBA. Mais informações em tapadomeuinvisível.com.br barra HGC. Use o código Tapa e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado.